A gente vai ver nessa aula como trocar os sinais, como funciona a pilha operacional da calculadora. Primeiro, para que você possa trocar de sinal na calculadora, é muito simples. Vamos dar um exemplo aqui prático. Nós colocamos 12 e colocamos na memória, apertamos a tecla Enter. Se eu quiser trocar esse número para um número negativo, basta apertar essa tecla aqui, CHS. CHS, que em inglês quer dizer troca sinal. Isto é, transforma o número que estiver no visor positivo, negativo ou vice-versa.